Olha, veja, nós temos que rediscutir o papel do PT na disputa nas eleições da Prefeitura. O PT, nessas eleições, 80% dos nossos prefeitos foram eleitos em cinco países, todos eles do Nordeste. Nós tivemos uma boa participação no Rio Grande do Sul, nós não tivemos uma boa participação em São Paulo, em Minas Gerais nós ganhamos as duas cidades que a gente governa, Juiz de Fora e Contagem, que já governamos com duas mulheres, o que eu poderia dizer? O PT cresceu o número de prefeitos, o PT cresceu o número de vereadores. Mas o PT já governou São Paulo, o PT já governou Porto Alegre, o PT já governou outras capitais importantes, cidades que nós não governamos. Nós perdemos, por exemplo, São Bernardo, perdemos Santo André, perdemos, estamos no segundo turno de Adema em Mauá. O dado concreto é que o PT perdeu, inclusive, Araraquara, que era uma cidade que todo mundo tinha certeza que a gente ia ganhar. O Terezina, até uma semana das eleições, todo mundo dava como certo a eleição do candidato do PT, e não aconteceu. É coisa de eleição. Toda vez que termina uma eleição, aparecem os vencedores, os heróis, que acham que o mundo, sabe, a partir dali mudou. A eleição de prefeito, na verdade, na verdade, ela não tem muita incidência na eleição presidencial. Não tem? Não tem. Por que não? Porque nem todo prefeito no segundo ano de Madá está bem. A minha experiência de subir em palanque é a seguinte. Toda vez o prefeito, no primeiro ano, ele herda o orçamento do prefeito anterior. Correto. Ele herda. Então, ele só vai começar a fazer o seu orçamento no ano seguinte. No primeiro ano, é um ano em que o povo não cobra nada, porque é o ano que o cara ganhou, tem que arrumar a casa. Mas no segundo ano, ele já começa a dever expectativa para o povo. E o governo federal tem parceria com todos os prefeitos. O Bolsa Família, ele é cadastrado pelas prefeituras. Sabe? O Minha Casa, Minha Vida, as obras do PAC, são cadastradas pelas prefeituras, numa relação de confiança republicana que nós temos. E vamos continuar assim. O fato do prefeito não ser do PT, ser do PSD, ser do PMDB, para mim não faz nenhuma diferença. Eu vou tratar ele com o respeito que eu tenho pelo mandato que ele adquiriu e vou tratar com respeito ao povo. Sempre foi assim e continuará sendo assim.